MÚSICA É basicamente isso, vamo lá Este mago é ímpar demais Isso aqui não é tão legal Pega livro, mandingueiro bodu Ela te morde porque sabe que sua carne é gostosa Sabe mesmo Mandingairo bodu Caramba velho Eu precisava muito de carniçais felizes aqui Precisava muito de carniçais felizes Felizes Carniçais felizes Vamo na agressão sinistra né Vamo pensar no seu caso Seu caso Um deles ele vai tirar O outro vai ficar batendo Vamo lá Vamo tá com song request viu queridos Porque Esse vídeo possivelmente vai pro youtube Puta merda Isso aqui é terrível pra mim Terrível Ele vai ficar comprando cartas A gente quer que ele compre cartas? Não quer Quer não Sério mesmo que isso é necessário? 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 Esse daqui é o maior counter de Zoolock? Esse daqui tem facilidade de lidar com Dex de agro por conta do poder heróico Muito barato e muito poderoso né Um ping de 2 pra 2 de dano é Dói bastante Dói bastante Não é brincadeirinha não Ok segredos Hummm Ok É um Mage The Secrets Tá Mage The Secrets Isso é legal vai Por exemplo Guardiã da Luz Eu posso colocar ela no campo e buffar o tanto que for Destrói Sim Uma grande força do meu deck Eu precisava muito de um Fungimante na real Mas eu acho que é jogar dessa aqui ó Pelo menos Pelo menos ele não é um mago de controle Ímpar Aquele que tem a Jaina e Big Spells Pelo menos não é isso Porém isso aqui Porém isso aqui põe pressão no board Então tipo assim Eu jogo o Guardiã da Luz Vai ter que pingar isso aqui Será que é imagem partida Eu vou jogar o Emissário do Caos Hummm Porque se for Imagem partida Se for Cuna explosiva Não quero perder minha Guardiã da Luz de graça Entidade espelha Entidade espelha suave Entidade espelha bem suave A gente faz assim Tome a minha Então o próximo turno é o que eu falei Ele vai ter que pingar com certeza Então é o turno 6 que ele tem que jogar com 4 de mana Não é o ideal né Eu queria que a minha Guardiã da Luz Ficasse no campo pra eu poder quebrar a cara dele Né Ok Tempestade cinzas não é grande coisa pra ele Ah Blizzard entretenimentos É Esse RNG me ferrou um pouquinho Mas também não ferrou grandes coisas não Basicamente uma spell desperdiçada Poderia ter sido melhor Poderia ter, se tivesse deixado mais Se tivesse dado aqui umas duas Deixado ela com um de vida Seria melhor Tudo bem RNG Troll Ah não Blizzard Me dá um Me dá um Fungimante Ok Não foi hoje, não é dessa vez Tudo bem Bom Ele tem um deck agressivo De segredos Não conseguiu estabelecer um early game bacana A partir de agora Se eu controlar a mesa e ficar Ligeramente socando a face dele É boa É a boa Tempestade cinzas Ok Tanquei De boas Tanquei suave Tanquei como quis E agora Olha só que beleza Carniçalhos felizes Poderia meter um lampiânimo aqui É bobagem né Muito bobagem Carniçalhos felizes é bom Estou pensando Ele não tem, se eu não me engano Ele não tem remoção em área Tá Vamos controlar então Porque ele fica sem recurso Salma minha Eu nem preciso Eu vou até, eu vou curar aqui Eu não preciso curar a face Eu vou jogar o Carniçal de boa Vou jogar o Carniçal na fé Fogo da alma Guard Vou jogar o Carniçal na moral Ah molecão Opa, ta easy Cinco vitórias seguidas Go 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 Quem sabe ele não empolga Ele vai até o Lenda hein Quem sabe ele não empolga Olha o KLS7 que caiu na minha mão hein Contra Anduin Ring A luz trará vitória Sua alma será minha Que ela é setezinho Mandingueiro voodoo na mão Eu não quero isso Eu não quero isso Filhote raivoso é um dos melhores turnos 3 que eu tenho Se bem que se eu rotacionar isso e não cair com nenhum drop 1 Aí vai ser bem triste Vai ser bem triste Vamos arriscar Eu tenho moeda qualquer coisa né Tenho moeda qualquer coisa Ok é Dei nenhum drop 1 mas Ai minha jogada é moeda que ela é 7 Não Tem alguém ferido Quebra feitiço Quebra feitiço Verdade encontrada na morte Vamo que vamo Essa cleric é tão forte velho ó Essa cleric é tão forte Encantador fúngico Encantador fúngico Bufadinho inclusive Eu não tenho como lidar com ela De uma maneira inteligente Só não descarta o encantador 4x4 Beleza Sai Vamo continuar socando que é o que a gente vai fazer Encantador vai entrar forte Cair Inferno Mandingueiro Bodu Ele pode rilar isso né Dei mole Dei mole Joguei mal Joguei mal Se bem que se ele curar isso Próximo turno eu posso silenciar e ir face Então ele gasta 2 de mana nesse turno né Também não é aquela coisa toda Eu não preciso nem retirar isso Eu vou direto pra face É uma solução que eu tenho E que eu não pensei direito Que eu teria na verdade Vamo lá Face face Histeria Ah É o All Priest Provavelmente é o All Priest Caramba O All Priest é muito chato Pensa em um cara muito chato É o All Priest Muito muito chato Acho que a jogada é essa Pensa velho Ele vai ficar ressuscitando esse ursinho Nossa Ok Ok E é por isso que a rankeada está tão cheia de Dessas delícias né De deck agro Porque Esses Wall Priest velho Não há co que aguente Não há co que aguente Não há co que aguente Sério Dash você vive de stream ou eu for fun? Eu vivo de stream Eu vivo Vocês me ajudam a viver de stream Vocês me sustentam Ah essa partida aqui é Bem ruim pra mim Bem ruim pra mim Eu precisaria de outro Silence E eu não tenho outro Silence Fungimante Fungimante é bem legal Power cogumelo Power cogumelo Fungimante é bem legal Fungimante é bem legal Olha o trabalho que dá pra tirar um desses velho E é um Taunt que não rotaciona né Caramba Vale que dá pra tirar um desses Caramba Guerreiros dos Hermos Vélidos Guerreiros dos Hermos Vélidos Fora Alma Dá pra eu limpar essa mesa Só que aí ele Só que aí Só que aí ele Ele Tantas possibilidades Só que aí ele Ressuscita depois se eu não me engano né Isso é bem ruim Bom Vamos fazer o seguinte O que eu prefiro na mesa Se eu não meia do sórgido Ou uma filhote raivoso Acho que é um filhote raivoso Uita eu quero com a albode Nossa Eu não quero descartar o fungimante nem fudendo O que? Isso ai ta tudo aqui É bem ok eu tinha pensado no senhor do medo sórdido eu tinha pensado no senhor do medo sórdido, dei mole, dei molinho tinha pensado no senhor do medo sórdido é isso é isto infelizmente esse wallpriest é fueda deck de wallpriest é fueda é por isso que tem tanto deck muito agressivo na ranqueada porque esse wallpriest, esse deck de combo de dobra-dobra com hit kill né com o ATK ele simplesmente desbancou os outros decks da ranqueada simplesmente desbancou e aí os outros decks de controle né e aí como você não consegue controlar o deck você pega um deck que simplesmente soca no começo bom minha curva está muito boa, eu não quero emissário do caos no momento ok vamos nos divertir de abrir essas chamas, isso é muito bom é muito mais do que só um urro para o sorteio obrigado haugbr de coração brother é MTO mais do que só um urro para o sorteio obrigado pela moral, você é foda fico feliz que você goste do canal e colabore com a gente ok eu não vou colocar o bilhotecário porque aí eu habilito para um para uma possível remoção em profanar né gostaria de colocar o bibliotecário mas não vou fazer isso você é o mais foda vocês que são velho, eu gosto muito de vocês vocês são um foda, vocês são incríveis vocês são cabulosos vamos lá queridos olha o rank 4 como vem fogo do inferno ametista isso foi bem bom isso foi bem bom isso foi bem pior isso foi bem pior opa opa olha o que vem para mim se bem que isso isso habilita é o perigo que eu falei velho isso habilita aquele maravilhoso profanar que eu não quero tomar tá ligado então assim mandigueiro voodoo eu poderia jogar mandigueiro voodoo eu poderia jogar tudo é tomar um profanar gigante eu não quero tomar um profanar então vou mandar direto nosso querido carne e sal feliz e agora tudo que o meu sonho molhado seria comprar um fungimante borbulha marulha fungimante seria ótimo guardiando a luz não quero saber vamos lá queridos já começamos a pensar em letal já vamos procurar letal na próxima fogo do inferno será? não já tomou mais dois profanar ok 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 então é um dos perigos que a gente estava tentando evitar e pelo jeito está de boa se eu do medo do soja não vai me ajudar muito me saia do caos isso aqui talvez me ajude tá vou fazer o seguinte eu vou de bibliotecário guardião humilde e emissário vejam que eu não vou bufar essa guardiã agora porque senão ele vai ficar muito com sangue no olho para remover eu não quero que ele fique com sangue no olho para remover eu quero que ele deixe aqui ó tranquilinha é aí ok desovou o profanar e desovou o profanar tudo bem o fugimante o guard Tranquilo, isso é bom, o Dilmante Guard A jogada é essa, eu poderia ter dado dois mandingueiros e fungimante, acho que seria bom velho, dois mandingueiros e fungimante, eu ficaria com 4-3, 4-3 e 1-2-2, fica na melhor jogada. Ele não tem falta da remoção mais né, 4-3, 4-3, 2-2, será? Vamos lá. O cara mandou muito bem na última né, e eu acho que eu mandei mal na última. Ficou pro inferno? Putz, é aí, essas remoções, ok. Não quis deixar no range pro Leroy, o que é bom pra mim também, porque eu sei que agora ele não tem mais remoção, agora eu sei que ele não tem mais remoção. Eu tenho 7-9, fogo da alma, muito bom. Beleza. Bom, se ele vier com o Senhor do Caos, GG pra mim. Ah, olha como vem esse Silence doloroso! Como vem esse Silence doloroso? Doloroso! Doloroso! Como vem esse Silence doloroso, nossa velho. Essa aqui Que silence doloroso Nossa live é twitch.tv Se você gostou, deixa o seu like Curta, compartilhe com os amigos E deixe nos comentários o que você tem achado até agora Desse silence doloroso Beijo do Ogre e até a próxima Tchau